Pousada Lusitânia em Pedra Azul dispõe de jardim e lounge compartilhado. A propriedade dispõe de recepção 24 horas e restaurante. Os quartos possuem varanda terra e com vista para o jardim. As unidades da pousada Lusitânia estão equipadas com TV. O banheiro privativo inclui chuveiro, amenidades de banho gratuitas e secador de cabelo. Os quartos dispõe de mesa de trabalho. Um buffet de café da manhã é servido diariamente na propriedade. A pousada Lusitânia oferece banheira de hidromassagem e sauna. Você pode jogar tênis de mesa na pousada Lusitânia. Domingos Martins fica a 39 quilômetros da pousada Lusitânia. O aeroporto mais próximo é o aeroporto Erico de Aguiar Saules, Vitória, a 79 quilômetros da pousada Lusitânia. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Tchau!